A corretária é a viagem, velho! Tem um ativo, velho! Não tem um ativo aí, velho! Rapaz, é muito amor! É! Vai ficar assim! Eu não vou ficar assim! Fica aí, velho! Tem que cair, tem que fazer replay! Você vai fazer isso! Fizinho! Fizinho! Olha o cara que foi engraçado aí! Eu só consegui tocar no ombro de pau, não vai porra, não. Sacanagem, meu, nego. Esses caras só querem graça. E aí, nego, mais uma declaração aqui pra galera. Rapaz, isso aqui tá lindo. Isso aqui é o ébano. Isso aqui é o ébano, mano. É o ébano, mano. Tudo lindo. Uma vista ampla. Maravilha de aula, né? Por que que tu mais gostou daqui, nego? Rapaz, essa piscina aqui é bela, mano. Olha a piscina aí, ó. E você, pa? Tá chamando? Ébano! E o verde? O verde? Cadê o verde? Ali o verde, ali ó. Por remédio. O exército tá logo ali, nego. Tá legal. Não é burrão, né? E aí, sim, vê esse velho banho aí. É, aquilo mesmo. É, aquilo mesmo. É, aquilo mesmo. É, aquilo mesmo. 世界ia separatão. Espera, agora me filete. Samson tá levantando a ver. Amém, tizem osalo e tudo bem, velho, meu.